Olá meus amores, para encerrar nossa semana a gente, Tia Lorena, vai dar uma aula de arte, né? E como nós estamos começando o nosso livro 4, Tia Lorena vai falar de surreal, surrealismo, esse é o nosso tema de hoje. Vamos começar o nosso capítulo 1? Nosso capítulo 1 traz esta imagem, né? O que que proporciona o olhar nessa imagem? Você percebe que tem duas pessoas, você percebe que é um espelho, tudo isso faz você pensar, ou seja, algo surreal, certo? Você tem várias interpretações ao olhar para esta imagem. Título do nosso capítulo, Surrealismo, neste capítulo você vai conhecer o surrealismo nas obras de arte. Conversa vai, a obra representada de René Magritte, a Lorena até já passou uma pesquisa sobre ele, certo? Bem aqui tem a fonte de onde ela foi retirada. Deixa eu voltar, artista que pertenceu ao movimento artístico denominado Surrealismo. Quais elementos chamam a sua atenção nesta obra? Gente, o que que chama a sua atenção? Chama a atenção porque parece que é um espelho, chama a atenção porque é duas pessoas. Ó, se fosse um espelho, normalmente estaria aparecendo a parte da frente do moço que está aqui, né? Se fosse duas pessoas, não estaria aparecendo a sombra, né? Então é algo surreal, certo? Então é interessante também que você pesquise algumas dicas sobre o surrealismo. Conversa vem, a obra de Magritte representa algo ao nosso cotidiano, isto é, um mundo real. Ou ele apresenta um sonho? O que mais pode ser representado em uma obra de arte surrealista? Você vai colocar aí, como eu já pedi para você pesquisar, você vai colocar alguns elementos que eu possa encontrar em uma obra surreal. Representando os sonhos, página 215. Muitos artistas de arte moderna pintavam seus sonhos. Olha aqui a natureza, parecido com a natureza morta, né? Olha o nome, gente, cesta de maçãs. Tia Lorena até já falou disso, não foi? As imagens não precisam retratar algo que existe na realidade, pois seus significados consistiam na expressão dos sentimentos do artista. O que que acontecia na natureza morta? Exatamente a mesma coisa. Só que lá ele juntava todos os elementos em uma só obra. Essa forma de expressão é diferente das obras realistas, as quais retratavam a realidade quase em uma fotografia. Observe as duas imagens. Na primeira, o artista Sésame é uma obra moderna, ainda assim fiel aos elementos de realidade. Olha aqui, gente. Por que fiel? Porque está colorido, né? Você consegue perceber frutas, certo? Já na segunda, ó, de Mai Hoai, apresenta elementos abstratos que não representam o mundo real. O que que é isso? Você consegue explicar que tipo de objeto é esse? Não, porque está misturado. Você não consegue nem perceber a forma do objeto. Continuando. Mão na massa. Feche os olhos e em uma folha comece a desenhar o que vier na sua cabeça. Lembrando que aqui nessa folha precisa ser feito aonde? No caderno de arte, tá certo? Faça traços e rabiscos e represente o que quiser. Mas não se esqueça de ficar sempre de olhos fechados, como se fosse algo surreal. Como se fosse algo que viesse na sua cabeça e você estivesse criando. Depois abra os olhos e pinte a sua criação. Vamos ver se ficou legal, né? Meus amores, antes de começar a página 216, queria que você colocasse no RA e no seu aplicativo, que vai abrir um jogo super legal falando de surrealismo, tá bom? Usa o realismo. Pegue aí o seu lápis e comece a marcar, né? Surge da necessidade de escritores e artistas questionarem a posição da razão humana. Explorando áreas da realidade além da razão. Vou dar um exemplo. Seu cérebro pensa uma coisa e na verdade é outra. Os artistas surrealistas buscavam representar coisas que existiam em nossa mente. Mas das quais nós não tínhamos consciência. Eles consideravam que esses pensamentos ficavam guardados em nossa mente. E às vezes nos eram revelados por meios de sonhos e ilusões. O surrealismo utilizava, além da pintura, diferentes técnicas, como a colagem, a montagem, frontage, que eu já até falei pra vocês. Técnica artista que consiste em esfregar o lápis em uma folha colorida sobre um objeto para obter uma forma de textura. Nós vamos fazer isso aqui na próxima aula, tá? E pra encerrar aqui eu tenho um textinho super rápido sobre o movimento surrealista. O movimento surrealista surgiu em Paris no começo da década de 1920 para se tornar uma das mais importantes tendências artísticas do século. Originalmente foi um estilo literário criado por um grupo de poetas da vanguarda. Lembra que eu falei, né? Falei até também da jovem guarda juntando com a vanguarda que era movimentos artísticos, não foi? Os termos surrealista e surreal encontram na linguagem comum para descrever acontecimentos da natureza bizarra, ou seja, o que você não está acreditando, e estranhamente coincidentes. Conheça quem é. Esse rapaz aqui fez umas obras perfeitas nos movimentos surrealistas. Então você vai ler isso aqui, né? Falando um pouquinho sobre ele. E vai precisar pra responder o seu dever de casa. Meus amores, nossa aula, né? Se encerra por aqui. Falamos um pouco sobre surrealismo e sobre obras, tá certo? Conto com vocês para realizarem o dever de casa. Se estiverem com dúvida, já sabem onde encontrar a Tia Lorena e eu estou aqui pra ajudar. Tá bom? Beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau. Tchau.